Estou aqui com essa impressora OKDATA, é a OKC711, ela queimou o fusor, o fusor queimado, justamente devido aquele problema da pessoa ficar usando transfer, para fazer brindes, essas coisas, e não fazer o processo de limpeza, que é, de tempo assim, terminar alguma impressão, passar a folha de papel normal, para que retire toda a sujeira que fica pregada ali no fusor, porque o transfer, ele é o que? É o material que esquenta e transfere aquele material dele para aquela parte que está quente, então ele transfere um pouco desse material dele para o fusor também, fica pregado nos sensores do fusor e tudo mais, e aí dá problema de, quando você for imprimir, ficar embolando papel, então é bom de, a cada impressão que você fizer, passar uma folha de papel normal, papel normal, papel A4 assim, para que pregue a sujeira e retire essa sujeira que está lá do fusor. Então, gostaria de mostrar para vocês aqui, pessoal, o valor dessa unidade de fusor, dessa OKC711. Estou aqui no site da Abiltec, que é a revendedora autorizada, essa é a revenda autorizada de peças da OKC711. Como vocês podem ver aqui, esse aqui é o fusor da OKC711. Está aqui, ó, está marcado aqui, OKC711. E, esse é o preço dela aqui, R$ 1.510,72. Então, a gente tem que ter cuidado aí com esse, essa questão de usar, é, o transfer, tem que fazer a limpeza, passar o papel, o sulfite, o papel normal, depois da impressão de cada trabalho, assim, depois que terminar uma sessão de trabalho com ela, passar essa folha de papel normal, para fazer a limpeza, para tirar aquela sujeira que fica lá, agarrada no, no fusor, porque, caso contrário, pode ocasionar a queima do seu fusor, por sobreaquecimento, né, que gruda material lá nos sensores dele, e pode vir a causar a queima, e como você pode ver, é uma peça cara, não é uma peça barata. Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí. Agora, a gente vai trocar a unidade de fusor nova, né, porque a, a, que tinha queimou, justamente, desse processo, esse problema de ter sujeira enganchada, nele, e queimou a unidade de fusor, porque o papel embolou e isso pré-aqueceu. Pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que tem aqui, aqui é a unidade de fusor novinha, vou tirar ela aqui da embalagem. Da OkData mesmo, que está a unidade de fusor novinha. Eu queria mostrar, pessoal, ó, essa pecinha aqui, ó, tem que ser retirada. Essa pecinha aqui, ó, é para prender essa alavanca aqui, a gente tem que retirar ela. Geralmente, a gente aperta ela assim para o lado, e ela vai soltar. Então, quando você comprar um da difusora nova da OkData, e tiver esses negócios alaranjados, uma fita, alguma coisa assim, a gente tem que tirar, tem que apertar aqui, ó, tirar essa peça, senão não vai funcionar o fusor lá. Então, agora sim, a gente pode instalar ele lá na impressora. Agora, com a impressora desligada, a gente aperta esse botão, e vai colocar ele aqui, ó, nessa parte aí. Impressora desligada, tudo desconectado, cabo de força, tudo certo. A gente vai pegar o fusor novo, botar ele aí, olhar lá os lugares lá que encaixam, se está correto, né, igual aqui, ó, esse conector dele aqui embaixo, tá vendo? A gente tem que olhar lá para qual lado que fica aí, encaixar ele lá. Encaixar também, tem que abrir bem essa tampa aqui de cima, encaixar direitinho. Então, é importante, pessoal, é essas lavanquinhas aqui, ó, para ele encaixar até o final, a gente tem que abrir elas assim, força ele lá, e aí, a gente fecha elas. Aí sim, está instalado um novo fusor. Pode bater essa tampa aqui em cima e ligar a impressora. Agora eu liguei a impressora, com o fusor novo, vai funcionar. Pediu uma impressão para ela agora. Ela vai imprimir agora, hein. A impressão é da OKC711. Vou mandar mais uma impressão nela aqui, uma foto. Pediu a impressão de mais uma foto nela aqui. Aqui é uma foto. Qualidade de impressão da impressora OKC711. Qualidade de impressão dela. Muito boa. Aqui está a foto aqui no computador. Aqui está a impressão. Muito boa aí, pessoal. Muito boa. Essa aqui é a impressão da OKC711. Qual que data? Esse processo de limpeza que eu falei para fazer a impressora não significa que cada impressão que você fizer você vai fazer o processo de limpeza passando as folhas de papel comum pedindo impressão em cada... a cada impressão que você fizer você pedir uma impressão na folha de papel comum. Assim, a cada trabalho que você fizer, né. Digamos que você fez um trabalho lá com 20 impressões de transfer, né. Então, é bom você... Ao final do seu trabalho, né. Você terminou. Você pega folhas de papel normal papel A4, né. Esse papel sulfite normal coloca na bandeja dela e pede lá umas 5 ou 6 impressões nesse papel que... E essa impressão nesse papel vai fazer a limpeza daqueles restos daqueles resíduos que o transfer soltou no fusor porque o fusor é uma peça quente então o transfer, ele transfere um pouco daquele material dele lá para os sensores do fusor lá para os rolos do fusor e vai acumulando sujeira lá e com o tempo essa sujeira pode até ocasionar a queima do seu fusor então a cada trabalho que vocês fizerem lá terminar uma... uma sequência de impressões então passa 6 ou 5 folhas de impressão em papel normal para limpar a sujeira que ficou pregada lá no... no fusor da sua impressora laser ou da sua impressora OKData e tudo mais aqui ensinando como trocar o fusor a unidade fusora da impressora OKC711 e falar para vocês aí ter cuidado com esse negócio de usar transfer porque dá esse problema aí ele solta aquele material dele lá no fusor o papel embola, o fusor dá travamento lá e superaquece e queima então tem que cuidar aí a cada impressão que vocês fizerem com o transfer é assim, a cada trabalho que você fizer digamos que ele fez um trabalho lá com 20 impressões de transfer é bom passar papel sulfite, papel normal papel A4 normal para que seja feita a limpeza então é isso aí, quem gostou se inscreva no canal dê likes, compartilhe comenta é isso aí pessoal quem gostou aí se inscreva no canal dê likes, compartilhe, comenta dê uma força aí e até a próxima e até a próxima Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.